Olá! Muito suspense, mortes misteriosas e um assassino que só se revela no último capítulo. A trama policial de A Próxima Vítima já seria suficiente para prender a atenção do público. Mas a história vai muito além e aborda temas polêmicos como a homossexualidade, o preconceito racial e a prostituição. Eu sou uma pessoa muito conservadora. Se o Jefferson se apaixonasse por uma pessoa inadequada, eu ia ficar muito chateada. Pena. Se a senhora encarasse o mundo de uma forma mais aberta, a senhora ia ver a vida de uma forma bem melhor. Cada um é como é, Sandro. No Reviva de hoje, André Gonçalves conta como foi interpretar Sandro, um jovem que descobria a sexualidade. Realmente tinha uma busca para se fazer algo que soasse delicado, humano. Um personagem bastante polêmico. Luí Mendes relembra Jefferson, o personagem polêmico que sofre preconceito por ser negro e homossexual. Era um personagem que era um desafio para o horário nobre. Eu fazia a Quitéria. Vera Holtz relembra a prostituta Quitéria à quarta-feira. Não é por gosto. É necessidade. E Viviane Pasmanter fala sobre Irene, uma jovem que se encanta por um homem mais velho. Você é a criatura mais linda que eu já tive em meus braços. Uma jovem universitária que se envolve com um caminhoneiro 40 anos mais velho. O relacionamento entre Irene e Zé Bulacha é uma das histórias paralelas da novela A Próxima Vítima. Essa gente não tem que ligar para essa gente que não aceita as diferenças que existem. Que querem tudo sempre igual, sempre quadrado. É uma gente sem graça e sem missão. Lima Duarte é Zé Bulacha. Um homem simples e sem estudos, mas que adora ler e declamar poesias. Estou aqui porque cheguei e não trouxe dinheiro porque gastei. Me chamo Zé Bulacha, fura o pau, fura o tijolo. Se eu descer o braço é um tombo. Se eu descer o pé é um rolo. Ele e Irene se conhecem por acaso e se sentem atraídos um pelo outro. Mas mulher no volante é espelho. E homem, quando dá para ser grossa, pior ainda. Então, a Irene tinha um triângulo amoroso, né? Que era com o Zé Bulacha, que era o Lima Duarte. E o Marcos Frota, que era o Diego. E ela ficava entre esses dois. Quer dizer, o Zé Bulacha mexia com ela. Tinha uma coisa toda poeta e tal. Mas o relacionamento não foi aprovado pelo público. Tinha essa coisa do homem mais velho, né? E diferente do clichê, né? Homem mais velho rico, não, né? Era o homem mais velho caminhoneiro. E o público não aceitava muito isso, né? Tem uma coisa curiosa nas histórias românticas da próxima vítima. Em que eu fiz o casal da mulher mais velha, a Iona Magalhães, com o cara mais novo, o Lúbio Palhares. E, de um lado e do outro lado, o Lima Duarte, mais velho, com a Viviane Pazmanta, mais jovem. O público aceitou muito bem a mulher mais velha com o rapaz mais novo. Mas não aceitou o cara mais velho com a garota. Engraçado, né? Como fica... Você percebe os preconceitos, né? E o público não aceitou esse romance. Então, esse foi um romance que eu tive que levar para um outro lado. O que um homem da sua idade tem a oferecer para uma menina da idade dela? Você se casou com um homem muito mais velho que você. É diferente. Em primeiro lugar, não era uma diferença tão grande quanto a sua. Em segundo lugar, ele era muito mais rico do que eu e muito mais educado. Não é por gosto. É necessidade. Vera Holtz interpreta uma personagem que também é alvo de preconceito e discriminação. Eu fazia a Quitéria, uma prostituta, e que tinha um filho. Porque eu sempre estava atrás desse filho. Muito ligado à Suzana Vieira. Ficávamos bastante tempo num restaurante, né? E eu me lembro que a gente comia muito também nessa na Vieira. Era muito gostoso. E eu, querida? Já estou indo para o batê. Mas a Vera era prostituta? Vera. Vera, você foi o começo da carreira da Vera. Eu sabia. Foi assim que você entrou na Globo, Vera? Não me lembro. A Vera era muito minha amiga. E aquela foi uma época muito feliz na minha vida, porque é uma época que eu comia e não engordava. Eu acho que os hormônios ainda estavam funcionando. Quando eles começam a parar, é que você tem que começar a malhar. Quitéria se prostitui para manter a casa e não tem nenhum drama de consciência. Vera Holtz lembra que o papel gerou alguns comentários, mas nada comparado à repercussão de Sandro, personagem de André Gonçalves. Bom, você imagina, isso foi em 1995, né? Em 1995. Até hoje você vê essa coisa homofóbica, né? Essa dificuldade que tem, né? Uma sociedade de conviver com o diferente, né? E isso realmente me lembro da época que o André apanhou, né? Teve questões nesse sentido na rua. Era o que eu me lembrava. Da prostituição também. Mas a prostituição é uma profissão muito antiga, né? Então existe uma simpatia velada pela prostituição. Ele vai estar quera com as meninas. Meu Deus, vocês se pagam muito bem. E ele mesmo, então vai! Divirta-se aí! Divirta-se, minha filha! Hoje vai ser dureza! Dureza! No próximo bloco, vamos falar mais sobre Sandro e Jefferson. Personagens da novela Próxima Vítima que deram o que falar. O Reviva já volta! I'm waiting for the final moment, you say the words that I can't say.